Ó, eu acho que esse ano nós vamos comer para a manha, gente. Olha o tamanho aqui dos meus pés de milho. É, delícia! Olha, gente, minha horta que linda. Cebola, escoves, repolho, alface, berinjela. Olha, já tá saindo berinjela. Milho, abóbora, feijão, mostarda de pés de feijão. Olha os meus tomates. Tá cheio. Aqui os grandes, ó. Tomate grande. E aqui os pimentões. Já tá aparecendo as florzinhas. Pimentão. Os pimentões estão tudo carregados, olha, gente. Que gracinha. Vamos ter melancia. Olha, gente.